Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio. E a mensagem tem como título, O Príncipe Sensato. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções, que lhes seriam indispensáveis, mais tarde, aos serviços de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria o momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido o forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em cumpridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando encanar o magnânimo pai, por meio da bajulação, ao invés de honrá-lo com um trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidon. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas, ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os insetos destruidores infinitamente reproduzidos invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante, a propósito de ninharias. Houve, porém, um filho bem avisado, que anotou os decretos paternais e cumpriu-os, jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Doce silêncio parou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu Quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial no bendito caminho da vida. Muita paz a todos! Amém! 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 Amém!